Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lília trazendo mais uma historinha bem legal. O nome dessa historinha é Lilás, de Mary e Winter Owl e ilustrações de Tara Colary King. Vamos lá? Lilás, uma menina diferente. Lilás, uma menina diferente. Ela mesma tinha feito uma caixinha de papelão, onde havia sete pedrinhas, o seu cadastro vermelho favorito e meio ovo de pardal. Para o recreio, Lilás não levou lancheira e apareceu com um saco de papel de pão cheio de cenouras e outros legumes. Como se não bastasse, ela ainda comeu tudo. Os colegas também repararam que, mesmo sendo o primeiro dia de aula, a roupa de Lilás não era nova. De onde veio essa menina esquisita? Todos comentavam em voz alta. A esquisitice não ficou só no primeiro dia de aula. Pelo contrário, à medida que o tempo passava, outras coisas aconteciam. No dia de levar o brinquedo favorito para a escola, Lilás apareceu com uma planta muito estranha. Todos ficaram abismados. Felizmente, suas colegas levaram uma boneca que falava, outra que fazia xixi e outra que chorava. E o dia estava salvo. Lilás era toda diferente. Seu nariz era coberto de sardas, seu estojo só tinha oito lápis e suas roupas eram sempre as da irmã mais velha. Nada parecia certo em Lilás. Ainda que seus colegas a tratassem com a educação, ninguém a convidava para brincar ou passear depois da aula. Ninguém queria ser visto com uma pessoa tão diferente. Um dia, durante uma excursão com a escola, todos brincavam chamando uns aos outros pelos apelidos. De repente, alguém perguntou, Lilás, qual é o seu apelido? Fez-se um silêncio de expectativa. Eu não tenho apelido, disse ela. Mas meu pai me contou que na hora que eu nasci, o sol começava a raiar atrás das montanhas, cobrindo-as com uma luz suave e delicada. E nesse momento, ele pensou no nome Lilás. Alguns colegas riram, mas a maioria imaginou como deveria ter sido bonita a manhã em que ela nasceu. Na manhã seguinte, aconteceu o campeonato de desenho na escola. Todos já sabiam que Angela seria a vencedora, afinal, o estojo dela era o mais completo. Os melhores lápis de cor, as melhores canetinhas e as aquarelas mais bonitas. Quando chegou o dia de anunciar o vencedor, as crianças deixaram que Angela se sentasse na primeira carteira. Ninguém ficou mais surpreso do que ela, quando a professora chamou o nome de Lilás. Lilás desenhou uma maçã sobre um fundo azul marinho. Isso é apenas uma fruta, protestou a Angela. Mas todos estavam hipnotizados pela beleza do desenho de Lilás. É tão real que dá vontade de comer, alguém disse. Parece que até posso tocá-la, falou outro aluno. A verdade é que com apenas oito lápis, Lilás desenhou a maçã mais linda que toda a turma já vira. Aos poucos, o que Lilás dizia e o jeito dela começavam a fazer sentido. Não foi à toa que um dia a professora a chamou para contar para toda a turma sobre sua coleção de pedras. Lilás tinha um de tudo, até cinzas de um vulcão de verdade. Mesmo assim, no dia em que Lilás convidou toda a sala para sua festa de aniversário, o falatório começou. Angela dizia que a casa de Lilás era velha e assombrada e outros comentários pairavam no ar. Na verdade, aquele Lilás morava sim em uma casa pequena, casa longe da cidade. Não havia nada de especial lá, exceto um balanço comprido que descia de uma árvore altíssima e provavelmente muito antiga, devido à sua altura. Os pais de Lilás, muito amáveis, receberam toda a turma na entrada da casa. Não havia mágicos nem palhaços, não havia nada. Em compensação, no quarto de Lilás, a surpresa não poderia ter sido maior. Os pais dela o transformaram num castelo medieval. Todos se pintaram e punham purpurina no cabelo. Todos pulavam da cama de Lilás, em cima de um grande tapete felpudo azul celeste. A festa estava ótima, até a Ângela se divertia. A irmã mais velha de Lilás presenteou cada convidado com uma coroa dourada, enfeitada com pedras coloridas, que ela mesma fizera. Todos puderam, puseram a coroa na cabeça e improvisaram um manto real, com um cobertor vermelho. Eles jogaram cartas, brincaram com bolas de gude e até desenharam. Enfim, Lilás podia mostrar aos seus amigos como desenhar maçãs tão belas. No último dia de aula, os alunos presentearam a professora com um buquê de flores, cartões feitos à mão e, para a surpresa dela, uma linda coleção de pedras. Lilás era diferente, mas talvez ela não fosse tão diferente assim. Enfim... E esse é o final da história Lilás, tá certo? Aqui no finalzinho do livro, vem falando um pouco sobre a autora e sobre a ilustradora, tá gente? Que história mais encantadora. Eu amei essa historinha, gente. Olha lá, esse é mesmo um doce de criança, não é? Linda, encantadora, maravilhosa. Uma criança diferente, mas diferente para o bem, para a amizade, para o mundo colorido, para a vida, para tudo de bom que uma criança pode ser, tá certo? Gostaram da história? A tia Lilia adorou, tá? E um beijo e um abraço da tia Lilia. Até a próxima historinha. Tchau, tchau!